Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 600 dólares, código amigo ativo, cara. Lembrando a vocês, 35% de bônus, mais um trindizão aí de 6 até 300 reais, dependendo do valor que você depositar, cara. E lembrando a vocês ainda, cara, você quer mais bônus, coloca o CSGO.net no link aí, igual eu tô, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50%, cara. Em cima de qualquer valor de postado, você postou 10, você ganha 15, você postou 6, você ganha 150, você postou 1, você ganha 1,50. Então, você já começa no Profit. Mano, hoje eu tô aqui com o objetivo de tirar uma Alp pra mim, cara. Eu vou começar abrindo algumas Bitcoins, porque tem a Hyperbiche, eu vou escolher uma Alp de mais ou menos 40 dólares pra me tirar. E provavelmente, vai ser uma Alp que vai ser de um sorteio futuro aí. Eu já tô presente uma Alp pra usar pra jogar, que eu tô sem. Já vou aproveitar e tirar hoje aqui já. Tô pensando numa Cimove, numa Neonor. A Cimove ruim que ela vai ter trânsito de guerra nesse valor. Então, se for uma Neonor, eu acho que mais em conta. Primeira, tipo, praticamente bom ali, mas, né, foi bom, 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 bom. Tá, 48, deu ruim de novo. Vou abrir muitas caixas de Bitcoin aqui, vamos ver o que ele consegue ter. Tá, agora deu legal. Se pá, agora foi bom. Tô vendo pra essa VUCA de 19.3, não deu bom de novo. Podia vir se aquela Bitdopper, mano, tá aparecendo bastante ela aqui, velho. Deixa eu vir se aparecer aqui na Bitdopper aqui. Para, para, meu Deus do céu. Passa. Tá bom, hidropônico. Mano, novamente um hidropônico de 190 dólares. Beleza. Beleza. Super raro, super caro. Tá ótimo. Ganhei uma hidropônica mais uma vez aqui. Tá legal. Tá ótimo. Mas eu queria muito uma Bitdopper, cara. Mano, se eu ganhar uma hidropônica com uma Bitdopper, meu Deus do céu, que kit. Minel Revolution. E a Bitcoin mudou de preço. Mudou pra 45. Beleza, vamos continuar abrindo, vai. Arriscada? Arriscada pra caralho, mas... Ela mais que duplicou o preço, quase que duplicou o preço. Podia vir aqui na Bitdopper agora pra gente, hein, mano. Tá, veio uma Gutsch, só que deu ruim pra caramba. Deve ser 200 dólares de você. Nossa, deu ruim pra caramba. Tá. 42 dólares. Vamos abrir 4 Shrek. Temos uma hidropônica, que tá nice. Mais uma vez. Uma Potainment Breach. Beleza. 3. Pessoal, eu tô com uma ideia super loucura, mas eu vou tentar, velho. Tô com uma ideia loucura, mas eu vou tentar. Então é o seguinte, eu vou vender tudo que não for. Eu vou vender tudo menos a hidropônica. Primeiro eu vou fazer um contrato com o Pitsch aqui, que é ruim. Pode jogar o azar fora. Rui não, né, mas é mais barato. Pode jogar o azar fora. 23 dólares, veio 12, beleza. Esses daqui eu quero que dê ruim. 20 dólares e deu... 9. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender tudo. Vou deixar... Cara, veio uma... Meu Revolute é de 146 dólares. Eu não vi isso, cara. Eu não tinha percebido isso, mano. E foi praticamente na mesma abertura da... Da... Hidropônica, cara. Puts, cara. Meu Deus do céu. Tô muito no Profit. Eu vou tentar o seguinte agora, guys. Hidropônica. Opa. Mano, eu tenho uma de... Ó, vamos tentar isso daqui. 68% de 117. Espero que dê bom. E vamos tentar pegar mais uma agora, velho. Será que a gente consegue mais uma, velho? Será? Seria muito bom. Não, não veio. Não veio. Meio que quebrou a minha ideia. Vamos pegar essa daqui. 23%, eu confio, hein. Eu confio. Não veio. Aí, 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 aí quebrou um pouco a minha ideia, cara. Porra, aí foi foda, mano. Aí foi foda. Eu queria três pra fazer um contrato, cara. Mano, veio alguma coisa boa. Uma M4 aqui, velho. Um dólar, velho. Um dólar pra dois. Vamos ver. Mano, eu tô com duas da Caidropônica, cara. Seriamente, eu... Logicamente, eu tô no Profit do que eu comecei, velho. Eu devia parar por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar, eu vou vender. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender e vou arriscar bastante, velho. É besteira? É besteira. Mas fazer o quê? Bora lá. Perdi a primeira. Mano, se eu perder aqui é porque eu sou muito burro, velho. Se eu ripar é porque eu sou muito burro. Ganhei. Mais uma. Beleza, ganhei de novo. Tá, um dos mais 48 dólares aqui que a gente colocou e em alguma... Gostei de mais um hidropônico, cara. Mano, quase que eu saí no hip ali por besteira. Se eu perder esse segundo aí, eu tinha perdido 300 dólares. Tá, deu ruim. Discotec não vai pagar bem o SPA. Deu ruim, falei. Deu muito ruim. Perdemos, nossa, perdemos toda a gordura que a gente estava aqui pra tentar fazer o contrato. É, tá dando muito ruim. Essa caixinha aqui nova. Mano, 1,90. Vamos abrir um app pra participar rápido. Podia vir uma place, né, cara? 1,21, velho. Mas se move. Manda uma K pra salvar a gente, velho. Uma casinha, mano. Uma casinha. Mano, eu vou fazer o contrato com duas hidropônicos. É o jeito. É o jeito. Não vai ter três. Mano, duas hidropônicos. Duas K super raras. Essa K, ela não vale isso, tá? Ela vale 300 e... Ela vale bem mais. É uma hidropônicos que tá valendo. Essa daqui é uma... Que o de test. Ela tá valendo 328. Fora do site. Ou seja, vai ser uns 670 dólares no contrato. Mais de... 2.500 reais. Quase 3.000 reais. E, mano, vamos ver o que vem, cara. 581 dólares. Espero que dê bom. Não pode me dizer 25, meu Deus do céu. Se o que vem mais perto de dois, vai melhor. Então é isso. Bora lá. Veio pra gente... Fazer pra gente o menor valor possível. Só porque eu falei que não pode vir 245, que é car, mano. Fazer o que? Deu ruim, guys. Arrisquei. Acontece. Nem sempre vai dar bom. Quis arriscar. Me ferrei. Fazer o que, né, velho? É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo aí, velho. Faça o formulário pra ganhar um brindezão. É nóis. E não faça esse tipo de loucura que eu faço aqui. Porque arriscar duas hidropônicas assim é pra ser muito retardado, mano. É nóis. Valeu.